Chegou a hora de você fazer um ganache super branquinho, caso você ainda não saiba, então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe e também comenta aqui embaixo o que foi que você achou, ou se você tem alguma dúvida também. E aqui é o seguinte, a gente para fazer esse ganache de chantilly, eu já levo todos os ingredientes para derreter junto, tá? O chantilly e a cobertura já picadinha e também o corante, que eu vou deixar tudo aqui abaixo na descrição do vídeo. Levo no microondas para derreter por um minuto, se não derreteu eu tiro, mexo e levo mais 30 segundos e assim faço por umas 3 vezes. Depois levo todos os ingredientes juntos para bater na batedeira e peneiro. Eu gosto de peneirar porque às vezes algumas coberturas ficam com alguns gruminhos e eu não gosto de correr o risco de deixar que a minha cobertura fique com algum pedacinho de chocolate que não derreteu o suficiente. Espero que você goste, abraço e olha a descrição do vídeo. Tchau! 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 Tchau!